Fala galera, beleza? Aqui quem vai é o Lucas e hoje pessoal eu tô trazendo aqui o tão esperado especial de 550 inscritos. Mãe do Tavera e hoje eu irei reagir aos melhores relatores de supercaro no HCR2, porque foi uma votação que aconteceu no meu servidor do Discord. Que você é novo aqui no canal, tá chegando agora e é um prazer conhecer ou conhecê-la, conhecer ou conhecê-la e se inscreva no canal, compartilha o vídeo e agora vamos para 600 inscritos galera. Então, vamos lá. Bom galera, estava aqui no vídeo que eu achei aqui no YouTube e vou começar a reagir aqui. E aí sim, gostei. Eu sei da índio. Vamos lá. Eu vou deixar o canal na descrição dos vídeos também. E aí, a equipe do meu lado, então era morto. Aí sim, hein, cara. Fala. Fala, é louco tio. Esse dia aqui, ele é um pouco antigo, já. Fala, é louco tio. Esse dia aqui, ele é um pouco antigo, já. Agora que tem em quatro lugares, é o Dara, é até assim que fala né, vamos ver, eu não consigo usar o abelha, não consigo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu sei que eu não sou um dos melhores jogadores que tem, mas a pergunta é o seguinte, qual a posição que vocês acham que eu mereço? Não berrei, porque eu sei que eu não sou um excelente jogador, porque eu, para quem não sabe né, tenho o curso com fé né, mas mesmo assim, eu sou muito bom no jogo. E para mim, para mim, não sei para as outras pessoas, mas eu me considero o melhor jogador com deficiência que tem no jogo, e se por acaso você ficar afetindo, tem alguma deficiência? Comenta ai cara, ou menina, que eu vou saber, porque eu provavelmente não sou um único né, que joga e que, e que tem neurociência? Bom, vamos continuar aqui. Eu estou apertando, com um pedro também cara, desculpem, por estar aparecendo ai mas, eu o único que quero apresentar para vocês. Bom, o terceiro jogador é o Fox, ele assim, é um jogador, um jogador top cara, eu achei ele um dos melhores que tem, eu também sou um ótimo, e um jogador top cara, mas né, não estive nem aos 10, 10, 10, 10, mesmo ai cara. Eu, 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 eu é feliz, eu consigo fazer isso, mas, o meu suplicado, não está no nível máximo, e nem as peças. Agora, o segundo lugar é, é o Carlos. Soon-Space. Temos um outro cara. Eu, eu acho que é você. Eu, eu lembro que é, Enfim. Eu, eu estava,이지ba com a palavra da Itália ali, mas, eu acho que, como é, a história da Itália. É, 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 é o Carlos mesmo, é, eu acho que não era, mas é, um salve aí pra você Carlos, pra mim é o melhor jogador, brasileiro que quer, e agora eu vim, o lugar É, moleque lambo, é um jogador, top, top demais, eita, foi maluco, ele é mesmo, um lendário no jogo, cara, meu Deus do céu, isso aí, isso aí é todo demais, eu consigo fazer isso assim, mas cara, olha isso, nossa cara, eu vou deixar isso aí também, tá bom, é, mas olha isso, cara, olha isso, eu não consigo fazer isso, eu tentei várias vezes, mas não dá, e ele conseguiu, nossa cara, olha o louco, gostei demais do vídeo, cara, galera, se vocês gostaram, então passa, passa aí no link, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, bom galera, esse foi o especial dos que ficou inscritos, muito obrigado pra quem me compartilhou no canal, pra quem se inscreveu, e agora, como eu disse lá no começo do vídeo, tô uns 600 inscritos, quem sabe mil galera, mil inscritos, quem sabe né galera, então, é isso, falou e um grande abraço, e tchau! Tchau.